Meus irmãos, a paz do Senhor, vou estar fazendo uma leitura em Romanos, capítulo 3, partindo do versículo 21. Quem quiser acompanhar, diz assim a palavra. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos os precários e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que é em Cristo Jesus. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos. Sobem a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquilo que tem fé em Jesus. Aleluia! Onde está logo a injectância, é excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem a obra da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a insurcuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes da perecência, desaparecemos a lei. Amém? E eu agradeço a continuidade. Amém! Graças a Deus! Amém!